Shalom, Graça e Paz E seja bem-vindo a mais uma oração Eu quero estar orando por você nesta madrugada Eu quero estar abençoando a sua vida através desta oração nesta madrugada Deus vai visitar a sua casa, a sua vida, aonde você estiver Deus vai passar com seu poder sobre a tua vida No poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus Você vai sentir o poder de Deus em sua vida O Espírito Santo de Deus vai te visitar O Espírito Santo de Deus vai te confortar Vai tirar todos os pensamentos ruins Tudo que não é de acordo com a palavra Toda perturbação, toda tristeza, toda angústia Vai cair por terra, vai sair da sua vida Em nome do Senhor Jesus Mas antes de nós fazermos esta oração Eu quero estar trazendo uma palavra para a sua meditação Que se encontra em Salmos de número 121 A partir do versículo de número 1 que diz Diz assim Elevo os olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez o céu e a terra Não deixará vacilar o teu pé Aquele que te guarda não tusquenejará Eis que não tusquenejará nem dormirá O guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra A tua direita O sol não te molestará De dia nem a lua de noite O Senhor te guardará De todo o mal Ele guardará a tua alma O Senhor guardará A tua entrada e a tua saída Desde agora e para sempre Amém e amém O salmista aqui Ele está dizendo Que o Senhor é o socorro dele Que o Senhor criador dos céus e da terra É quem o guarda É quem ele confia E ele sabe Que o Senhor não dormirá Não tusquenejará Para o guardar Para o livrar Para tirar tudo que atrapalha a vida dele Ele sabe que o Senhor guarda ele A vida dele A família dele De todo o mal Ele sabe que o Senhor guarda a sua vida A sua alma O salmista ele está dizendo Que as coisas naturais Criadas por Deus Nesta terra Não vai trazer sofrimento Para a vida dele O Senhor vai guardar a sua vida O Senhor vai te livrar De todo o mal desta terra O Senhor vai ser em seu favor O Senhor vai guardar a tua entrada e a tua saída É o Senhor quem te livra de todo o mal desta terra É o Senhor quem te guarda É o Senhor que está te livrando de todo o mal Deus ele é com você Deus ele é na sua vida Deus ele não vai permitir que o mal venha e te perturbe Deus ele vai restaurar a sua vida Deus ele vai te dar paz e tranquilidade nesta madrugada Deus vai visitar os seus pedidos A sua petição A sua necessidade nesta madrugada Eu vou estar orando Apresentando a sua vida a Deus E Deus vai passar com poder Sobre a tua vida E te dar uma resposta Para você no poder e autoridade Do nome santo poderoso Do Senhor Jesus Deixe aqui nos comentários O seu pedido de oração Se você não é inscrito aqui do canal Se inscreva Ative o sino de notificações Para você não perder nenhuma oração Deixe também o seu gostei Para nos ajudar aqui no Youtube Se você puder Coloque as mãos sobre o teu coração Feche os teus olhos E fique em concordância Comigo Soberano Deus Pai eterno Criador dos céus e da terra Em nome do teu filho Amado Jesus Cristo Eu juntamente com esta pessoa Entramos Deus Em tua santíssima presença Esta pessoa Pai que te busca Esta pessoa Deus que te pede Uma resposta Nesta madrugada Esta pessoa Deus Que está sendo perturbada Esta pessoa Que sua vida Não anda Pai Vai passando Com teu poder Vai passando Deus Com tu unção Vai tirando Deus Todo mal Todo sofrimento Tudo que atinge Tudo que traz perturbação Para a vida desta pessoa Em nome do Senhor Jesus Vai saindo agora Vai caindo por terra Você que atrapalha Você que se levanta Contra a vida desta pessoa Você que está trazendo Perturbações Para a vida deste homem Perturbações Para a vida desta mulher Eu te repreendo agora Vai saindo Vai caindo por terra agora No poder e autoridade Do nome santo Poderoso Do Senhor Jesus Pai que o Senhor Deus vai tirando Todo impedimento Toda atrapalhação Do casamento Da vida sentimental Pai Nada está dando certo É só brigas É só contendas Nesta casa Deus vai passando Contra o poder Sobre a vida deste casal Vai tirando Pai Toda briga Toda atrapalhação Lançada Toda obra feita Contra a vida Deste casal Vai saindo agora No poder e autoridade Do nome santo E poderoso Do Senhor Jesus Pai vai restaurando O casamento Vai restaurando Deus O amor deste casal Vai restaurando Vai restaurando Esta casa Vai restaurando Deus Esta família Vai tirando Todo impedimento Toda atrapalhação Que está sobre Esta família Toda perturbação Que está sobre A casa Desta pessoa Pai que o Senhor Vai colocando As coisas em ordem Vai tirando O espírito De pombagira Espírito enviado Para atrapalhar Este casal Este casamento Em nome Em nome Do Senhor Jesus Vai saindo Agora Vai caindo Por terra Agora Você que foi enviado Para atrapalhar Você que veio Para destruir Esta casa Esta família Eu te repreendo Agora Vai saindo Da família Vai saindo Dos filhos Vai saindo Deste homem Vai saindo Desta mulher Eu te repreendo Agora Sai No poder E autoridade Do nome Santo E poderoso Do Senhor Jesus Pai que o Senhor Vai restaurando A saúde Que o Senhor Deus Vai passando Sobre esta pessoa Que está doente Esta pessoa Que está debilitada Com sua saúde Pai vai passando Com teu poder Vai dando A cura Vai tirando Deus Toda dor Todo mal Do corpo Desta pessoa Dor Vai embora Doença Vai caindo Por terra Agora Vai perdendo Suas forças Vai saindo Deste homem Vai saindo Desta mulher Eu te repreendo Agora Sai Vai embora Em nome Do Senhor Jesus Pai que o Senhor Deus visita A cada pedido De oração A cada pessoa Que com fé Colocou Seu pedido De oração Aqui nos comentários Nesta madrugada Deus Que o Senhor Vai passando Com teu poder Que o Senhor Deus Vai visfazendo Todo o mal Que está Sobre a vida Desta pessoa Aqui nos comentários Pai Que o Senhor Vai tirando Deus Toda amarração Da vida Desta pessoa Vai restaurando Deus A família Desta pessoa Aqui nos comentários Vai repreendendo Pai Todo espírito Que tem colocado Vícios Sobre a vida Desta pessoa Vai tirando Deus Todo o mal Vai trazendo Libertação Vai trazendo Restauração Para a vida Deste homem Para a vida Desta mulher Aqui nos comentários Em nome Do Senhor Jesus Pai Vai trazendo Deus Tranquilidade Para esta pessoa Aqui nos comentários Vai enchendo Ela Pai Com teu Espírito Santo Vai restaurando A vida Dela Vai trazendo Paz E alegria Em nome Do Senhor Jesus Pai Que o Senhor Deus De tranquilidade Que o Senhor Deus Vai passando Pai Trazendo Tranquilidade Paz Sobre a vida Desta pessoa Nesta madrugada Vai repreendendo Deus Toda insônia Tudo que tira O sono Da vida Desta pessoa Todo o mal Que perturba Pensamentos Ruins Na madrugada Pesadelos Que esta pessoa Tem perturbações A noite Eu repreendo Agora Que esta pessoa Tenha uma madrugada De paz Que esta pessoa Tenha uma madrugada Tranquila Que o Senhor Se revele Para ela Nesta madrugada Dando tranquilidade E paz Em nome Do Senhor Jesus É isto Que eu lhe peço Deus E já Te agradeço Amém E Amém Deus Deus Passou Com seu Poder Sobre A tua Vida Você Vai ter A sua Vida Restaurada Você Vai ter Paz Nesta Madrugada Deus Deus Já está Trabalhando Em seu Favor É Deus Quem te Protege Quem te Livra E quem te Guarda Nesta Terra No poder E autoridade Do nome Santo Poderoso Do Senhor Jesus Deixe Aqui Nos comentários O seu Testemunho Se inscreva Aqui No canal Até A próxima Oração Deus Te A A A Abençoe Tchau Tchau